O que é isso? 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 viagem também e talvez agora mais de pessoas também ou néБracose da Itália, é, do Simone, que é um amigo meu italiano, ele toda hora tá postando umas fotos ali no no Instagram e tudo, até vou deixar aqui o Instagram do Simone, é, pra vocês acompanharem. E tem altas ondas, galera, é diferente, é, parece ser mais lento, assim, as ondulações, mas tem onda. A ideia aqui do canal também, é, dessa viagem, é explorar as ondas viradas que tem no Mediterrâneo, também as ondas ali normais também, e a aventura aí com o tatuí da viagem, da descoberta, é, campervan, né? Então, é uma coisa que eu, que eu curto pra caramba também, e eu queria tá compartilhando isso com vocês, e eu queria saber se vocês acham legal essa ideia, deixa aqui embaixo, é, eu tô pensando em fazer essa viagem mais ou menos em março, né? Ainda não tenho muito ali, é, tô pensando bastante, tô falando com bastante gente, mas tô ali ainda orientando. Então, eu queria saber de vocês, se vocês gostam aí da ideia, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou ficar amarradando saber. E ó, uma coisa aqui que eu tô aprendendo, que eu tava falando pra vocês. Dois dias atrás, tinha altas ondinhas aqui nessa praia, e eu fiz um sem cortes, sem cortes tá aqui em cima, vai aparecer aqui, se vocês quiserem assistir aí, sem cortes inteiro, é, mas aconteceu uma coisa muito doida, que a corrente me levou mais de dois quilômetros. Eu gravei o sem cortes, eu acho que foram cinquenta minutos, e a corrente me levou aí dois quilômetros. Eu sei, porque eu tenho um relógio que marca aí os quilômetros, então depois em casa eu fui e olhei, e tinha um pouco mais de dois quilômetros, que eu fui arrastada, e a corrente tava sinistra, então tá sendo legal também aí pra perceber como é que as ondulações, quando elas chegam, como é que elas se comportam. Parece ser uma tempestade virgem, né, que acontece muito perto da costa, então tem uma influência muito grande ali dos ventos, e tá sendo interessante esse imprimir também, é, ver esse funcionamento ali das ondulações aqui, e também vou estar passando isso aqui pra vocês, também aqui nos vídeos. Vou deixar aqui no final, uns momentos aí dos sem cortes, mas como eu já falei, é, vai tá aqui embaixo também na descrição, se vocês quiserem assistir os sem cortes inteiros, que eu gravei aqui. Fala que tamo junto, e agora tem vídeo toda semana aí, eu tô botando um ou dois vídeos aqui no canal, é, pra galera se inscrever também, que não é inscrito, se inscreve, que eu fico amarradona, e me motiva a fazer mais vídeos, e vocês também acompanham mais aqui, as coisas aqui do canal. E tamo junto, galera, beijão, e acompanha aí os pedacinhos sem cortes. Galera, se você puder sair, vai dar pra ter saído, era só o que eu sei que vou te dar do menos, tem muita corrente pra lá, galera, aí você já deu um quilômetro. Uhul, o que que vai? Fica aí, Fica. Fica aí, Fica. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri